É chamar como é que tá assim, como é que tá ninguém ligado Ele tem um papo de bichos pra lá, um dois pra cá Olha o passo, olha o passo longe, olha o passo longe Mas olha o passo longe, olha o passo longe Quem nega pra me ser quase, pega o garão pro Brasil Mas olha o passo longe, olha o passo longe Mas olha o passo longe, olha o passo longe Quem nega pra me ser quase Eu não me gozinho O gozinho está no sangue, tá curta, abraça, gaúcha E para que você é o mais bravo, amor, meu nome Que nem eu tô querendo chato, é sem bala Olha o passo longe, olha o passa ao meu Deus Olha o passo longe, olha o passo longe O gozinho está no sangue, olha o passo longe Quem nega pra me ser quase, pega o garão pro Brasil Mas olha o passo longe, olha o passo longe Mas eu passo no jujo, mas eu passo no jujo, quem vem da velha se passa Eu não sou do Brasil Agora nós vamos desse jeito assim, ó Todo mundo pra sala agora, aqui no palco, rola Vamos passar o sofá agora, pra animar um pouco mais a festa Quem é polaco, conhece Aí é bonito Olha as palmas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Aí é bonito Aí é as palmas Cadê o grupo das mulheres? Cadê o grupo dos homens? Junta Patrícia Cadê você, Patrícia? Olha as palmas Cadê a torcida no poxa? Cadê a torcida no Atlético? Cadê a torcida no Paraná? Junta A torcida no Paraná? Olha as palmas Vou deixar só vocês, ó Olha que bonito, ó Isso que é festa Olha só que coisa linda Não precisa nem pegar isso Só vocês as palmas, ó Junta 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 Obrigado.